Oi povo santo, e aí gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, aprove a Deus todas as coisas, Deus é maravilhoso, tá sentindo falta aí dos vídeos, né? Mas é assim mesmo, é como eu expliquei pra vocês no Devocional. E o vídeo de hoje, eu vou tá reagindo aqui a fala do pastor Lucinho, né? O pastor que foi infeliz em fazer aquela pronúncia, aquelas asneiras que ele falou aí no congresso, no estudo que ele tava dando lá, aqueles homens todos, né? Que ele disse que estavam em reunião para os homens, e ele falou aquela baboseira. Mas antes de falar pra vocês aqui, dar o meu, minha opinião, que todo mundo dê, porque eu não vou dar, né? Então, eu quero que você, se não é inscrito, se inscreva aqui no canal, olha aí os outros vídeos, se você gostar, você se inscreve, se você não gostar, não se inscreve. Deus tem abençoado bastante o Cana Rosa de Sarum São Variedade, apesar de que vocês estão vendo poucos vídeos, mas parece mesmo, eu tenho certeza que alguns assuntos o senhor tocou no meu coração, pra eu nem tá falando mais, né? Isso. E através disso, os inscritos têm aumentado, eu quero agradecer a você que se inscreveu, que está aqui conosco, na família. E é isso aí, vocês olham na descrição, os outros meus trabalhos, incluindo o do meu esposo, da minha nora, tá uma benção. Então, eu vou colocar aqui, pra poder eu reagir, né? Porque é melhor a gente até lembrar, né? Pra eu não pecar em falar coisas que não tem nada a ver, né, gente? Então, o 21 aqui tá bom, chega os cabelos, tá bom. Então, vamos lá, é, pra a fala deles, né? Vamos lá. A gente vai conferir agora o momento em que o pastor dá essa declaração polêmica. Se você é pai de menina, eu sou pai de menina também, eu sou pai dos dois. Eu falei com Deus, muitos anos atrás, eu falei, Deus, eu quero ser pai de um menino e de uma menina, que eu não quero ninguém me parando em final de curso, falando assim, você não sabe como é que é uma menina, eu sei como é que é uma menina, tá? Eu peguei minha filha um dia, dei beijo nela, falei que amava ela, ela passava e eu falava assim, nossa, que mulherão, ai, se eu te pego. Aí, ela ficava assim, credo, pai, você já é da mamãe. Aí, dava beijo nela, um dia ela extraiu, se eu deu um beijo na boca dela, ela falou assim, quem é isso, pai? Eu falei assim, porque quando eu encontrar seu namorado, eu vou falar assim, você é o segundo, eu já beijei. Então, gente, né? Vocês já acompanharam, já viram. Primeiramente, eu vou dizer pra vocês aqui que dessa igreja, pelo bom tempo, eu nunca vi nada de bom vir de Alagoinha, né? Eu não vou mentir a você. É um escândalo, gente, atrás do outro. E a filha dele, eu vou fazer três vídeos, pra não ficar grande, né, gente? Eu vou reagir a fala dele, a fala da esposa e a fala da filha, pra não embolar tudo aqui, não ficar o vídeo muito grande, que eu não tô querendo fazer vídeo mais muito comprido, não. A não ser que seja um reagir, alguma coisa mais, tipo uma live e tal e tal. Então, tô muito cansada esses tempos. Então, o que é que acontece? Mas, ele fala essas coisas aí, né? Não, porque quando minha filha passava, eu olhava assim e dizia assim, nossa, que mulherão, é se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Só faltou dizer, delícia, eu vou falar, porque o povo fica com um negócio de meio quachá, quachá, ai, não pode falar, não sei o quê, que nem pode falar, não sei o quê. A música de Michel Teló, delícia, delícia, assim você me mata, e se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, né? Ficou parecendo essa música aí. É isso? Quer dizer, eu não vi canais, canal nenhum aqui no YouTube, dizendo que ele abusou da filha. Eu não vi. Todos os canais e os vídeos que até agora eu assisti, as pessoas estão reagindo a fala infeliz dele. Só se alguém falou isso aí, que ele e tal, e tal, e tal, e tal, e eu não vi. Porque todos os vídeos até agora que eu assisti, as pessoas estão reagindo. Você aí que tá clicando a primeira vez, é galo cantando, galinha cantando, é porque eu moro na roça. Aqui é uma roça e aqui tem um cara de animal aqui no fundo. Então, assim, não vi ninguém falando nada disso. Porque ele, a esposa e a filha, veio falar, ai, parei com isso. Porque vocês acham que se meu filho, mas isso aí já é, se meu pai fizer, isso aí já é outro vídeo. Então, isso aqui é coisa que ele fala? Aonde ele mesmo fala que estava em um congresso, que ele estava dando aula pra muitos, só tinha homens. Ele foi muito, 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 muito infeliz em fazer essa colocação, em pronunciar essas palavras. Porque isso aí abriu, ó, precedentes, isso aí abriu um espaço pra que muitos outros homens, hein, achem que isso é normal, beijar a filha na boca e ainda dizer, ó, quando eu encontrar seu namorado lá na frente, eu vou dizer, você foi o segundo, porque o primeiro beijo que deu foi eu, vem cá. O beijo de um namorado é o mesmo beijo do pai? Eu acho super errado isso. Quando você tá lá fora, lá em Salvador tem uma família, o pai já tá bem coroa, bem coroa mesmo, já caminhando pra terceira idade. Os filhos tudo casados, o filho homem, onde ele encontra os filhos, é beijo na boca. É beijo mesmo, na boca que beija os filhos. Entendeu? E às vezes, é igual uma atriz que eu já vi aqui, que eu gosto muito dessa atriz, é a Glória Pires. Eu vi um vídeo da Glória Pires no Kawai. Já fica feio pra uma pessoa que não é evangélico, quanto mais. Ela com a filha, abraçada. Uma coisa é um carinho de filho, né? Ela com a filha, uma cena muito feia. Ela beijando a Cléo Pires, ou foi a outra filha dela. E eu não me lembro bem qual foi a filha, acho que foi a Cléo. E quer dizer, ela beijando na boca e acariciava a filha, assim. E acariciava a filha. E aí o pessoal, ó, ó, gente, uma cena muito feia. Imagine um homem que é pastor, um homem que se diz um pregador do Evangelho, um homem de Deus. Eu não vi ninguém aqui criticar ele, dizendo que ele, criticaram, foi a fala dele. Aí ele diz que foi pra levantar o autoestima de uma filha. Pra você levantar, quer dizer que eu tenho dois filhos, né? Pra eu levantar o autoestima dos meus filhos, que tava antes de namorar, eu vou dizer, não, meus filhos, vem cá que eu vou lhe dar um beijo. Porque quando eu encontrar sua esposa e sua namorada, sua futura esposa, eu vou dizer, ó, você é a segunda, porque a primeira quem beijou foi eu. Quer dizer que a primeira pessoa, o beijo que eu ia dar no meu filho, era praticamente o mesmo beijo que hoje as esposas deles dão neles. Isso foi o cúmulo do vexame e do absurdo. Porque você, pra levantar o autoestima de seu filho, é com a palavra. É com palavras que coloquem ele pra cima, ela pra cima. Vem cá, minha filha, você tá namorando. Minha filha, você é uma mulher linda. Você é uma moça linda. Meu pai era assim, meu pai comigo. Entendeu? Catita, você vai ser uma mulher muito bonita. Catita, você é uma criança bonita. Eu fui crescendo, ele levantava meu autoestima assim. Meu pai levantava meu autoestima me dizendo que eu ia ser guerreira, que era pra eu lutar pelos meus objetivos. Que lá na frente, Deus tinha muita... Jeová, que ele falava assim, Jeová tem muitas coisas pra dar. Agora, seja obediente aos pais, a mim, a sua mãe. Apesar de que ele não morava mais com minha mãe. Obedeça a sua mãe, obedeça a mim, que é pra você prolongar muitos dias sobre a terra. O autoestima do meu pai, pra me levantar, era esse. O autoestima pra levantar os meus filhos, é esse. Quando eu vejo triste, de cabeça baixa, levante sua cabeça. Você é guerreiro, você vai vencer. Porque em Deus você pode. A vida é assim, de derrotas e fracassos, mas a batalha você nunca vai deixar de lutar. Mas saiba que lá na frente tem um Deus e você pode conseguir. Assim que se levanta a autoestima de filho ou de qualquer outra pessoa. Não é você tacar um beijo na boca da sua filha, do seu filho, pra dizer pra ela que Ai, eu não tentei levantar a autoestima da minha filha e lá na frente eu vou dizer. Quer dizer, isso se mostrou um pai possessivo? Aonde diz, não, primeiro vai ser eu que vou beijar, pra depois ser o namorado dela, vai ser o segundo. Porque o primeiro beijo vai ser do pai. Isso não procede, gente. Isso não procede de maneira alguma. Isso não procede. Eu nunca vi isso. Principalmente homens de Deus pastores. Beijar a boca de filho. Tá errado. Tá errado. Porque você cria, você vai trazer um escândalo. Quer dizer, ele fala uma coisa dessa em público, hein? E aí o povo vem, que ele se não passou a pessoa pública, acha errado, comenta, são fofoqueiros. E o exemplo que quantos homens ali, ele tá naquele curso, naquela aula, que ele, como ele, a filha achando que a gente tá falando que ele é abusador, que o povo, eu não vi nada disso. Hein? Mas quantos podem estar ali naquele meio? Cadê aquele casal que trabalhava com jovens, com mocidade? Porque a própria esposa dele, no vídeo, falou... Eita o vento. Peraí, gente. Deixa eu encostar a porta aqui. Encostei a porta, porque o vento entra e bate, vai derrubando as coisas. Então, a própria filha... Ele mesmo disse que a própria filha falou... Nossa, papai, você já é da mamãe. Até ela própria achou errado. Porque se fosse uma coisa natural, né? Ela não iria dizer isso. Porque realmente, a filha que tem um pai exemplar, um pai guerreiro, um pai que vê ele tratando bem a sua mãe, que a própria filha que vê um pai sendo um bom marido, um marido com sua mãe carinhoso, óbvio, é óbvio que ela vai querer um marido igual ao pai dela. Mas no sentido de tratar a mulher, mas não em outros sentidos. Aí ele abre a boca e fala assim... É até ela... Nossa, meu pai, o senhor já é da mamãe. Gente, ridículo isso. Ridículo. E quantos homens que poderiam estar ali nesse lugar, ouvindo isso, e achar que é natural isso aí com a filha? Não, a partir de hoje o pastor fez, eu também posso fazer. Vou tacar um beijo na boca da minha filha pra levantar o autoestima dela. Hein? Aí ele vê de vir nas redes sociais, falar, se consertar, ai, ore por mim, eu peço que você me perdoe. Você que não gostou, não é que você que não gostou, agiu errado. Agiu errado. E quem é que permite isso acontecer? É o próprio Deus. Porque a boca fala que o coração tá cheio. Entendeu? Então, horrível, um absurdo. Aqui fica a minha indignância, né? Indignada com isso. Não é nem, nossa, que decepção, não, porque esse povo aí, esse pessoal dessa igreja aí, eu só vejo vir escândalo atrás de escândalo. Mas eu falo isso porque existem jovens, hein? Meninas, mocinhas, até mesmo crianças, adolescentes, que olham pra os seus pais, o seu pai, a sua figura paterna, e se sente verdadeiramente uma segurança naquele homem. Né? E ali ela vai ter aquele espelho, não, eu quero um dia, porque um pai, um homem que agride sua esposa, a filha vendo dentro de casa, ela, provavelmente ela não vai nem querer casar. Provavelmente ela não, ela vai ter aversão ao sexo oposto. De tanto ver a mãe ser maltratada. Mas quando ela vê, como eu acabei de falar, aquela mãe sendo acariciada, aquele carinho, né? Ela vai, ai, quando eu crescer, eu também quero um esposo assim pra mim. Mas tudo no respeito. E não o pai tacar um beijo na boca da filha e achar que isso aí é normal. Como a mãe dela disse que eu vou falar no outro vídeo. Entendeu, gente? Então eu vou ficar por aqui, pra o vídeo não ficar grande. Que Deus te abençoe. Deixa aqui seu comentário. Sei que vocês já assistiram muitos outros vídeos aí falando sobre isso. E vamos pra frente, né? Porque o negócio tá puxado. Viu? E aí, a reação, né? Da filha dele, eu vou postar lá no Rosa de Saron Secundário. Você vai lá e vai ver a reação que eu vou reagir aqui, a fala da mãe e da filha dele, lá no Rosa de Saron Secundário. Amém? Se você não sabe, aqui na descrição tem os nomezinhos azuis. Você clica e vai direto lá pro canal. Viu? Que Deus te abençoe, te dê muita paz, muita saúde. E vigia aí com esse povo que se diz, né? Pastor. Né? E não vigia com suas palavras. Tá errado. E tem outras coisas aqui. Pessoas querendo exortar ele. Desde quando? Eu não tô aqui exortando ele, não. Eu tô fazendo o meu comentário. Mas tem pessoas aí querendo exortar. E não tem moral pra mesma coisa. Porque eu não vou nem citar aqui o que é que acontece dentro da casa, né? E tá querendo exortar o pastor que disse que beijou a boca da filha. É só você dar uma olhada dentro da casa da pessoa que você vê quem é que tá por dentro da casa. E tem filhos também. Filha. Né? E eu vou ficar por aqui, viu? Deus abençoe e tchau. Tchau. Tchau.